Seu doutor nordestino tem muita gratidão Eu não sei, eu fui solista nessa seca do sertão Mas doutor uma esmola a um homem que é sã Polimata de vergonha ou vencia o cidadão É por isso que pedi proteção avanecer Tome por nós excluindo para as réguas do poder Pois doutor dos vinte estados temos oito sem chover Veja bem quase a metade do Brasil tá sem comer Desse visto ao nosso povo Enche o seu de barragem Ter comida a preço bom Não esqueça a sua área Livre assim nós da esmola E no fim das seis diárias E pagando até o juro Sem gastar nossa coragem E no fim das seis diárias Se o doutor quiser assim Salva o povo do sertão Quando um dia chuva vir Que riqueza pra nação Nunca mais nós pensa em seca Vai dar tudo nesse chão Como vê nosso destino Mescetei em vossa mão Mescetei em vossa mão Mescetei em vossa mão Ascetei em vossa Clifford Mescetei em vossa mão Miracetei em vossa mão Tá com vasco Obrigado.